Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, 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 você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Saiu, dia, 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 индий Казако Você sabe o que você Legenda por Sônia Ruberti